Nice Pete, vamos, tá andando, vamos lá, andando aqui ó, vamos, vamos, devagar, calma, vamos lá, parou, 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 para, vamos, vai, junto, vamos de novo, ei, 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 não, é direito, ei, calma, vem, vem, parou, parou, de novo, parou, parou, vem, vamos, aí, atenção, fica, fica, levanta, vai, vamos, vamos embora, vai, vai, vai lá, vamos, vamos lá, vem Speed, vamos, atenção, fica, arranca, certo, aí, fica, fica, e pronto, vai lá, vamos, tem, de novo, vamos, parou, não, levanta, 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 vai, bem, parou, levanta, 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 empate, vai, tem, vai, vem, parou, Agora senta Senta Vai, senta Senta Atenção Cadê a mão? Ei, vou carinha A mão, vai de novo Aí Então levanta Levanta Vai, levanta Vamos Fasta, fasta Vai, fasta Vem Levanta Fasta, fasta Fasta, vamos Fasta, fasta Fasta, fasta Ei Vamos, fasta, fasta Aí, pronto Aí Levanta 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 Aí De novo Ó, vamos Vai lá Vem, vamos Levanta Não, parou Não, levanta Levanta Ei, levanta 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 Vem Vem Aí, parou Senta 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 A mão, vai A mão E Atenção Vai Ó Atenção Ó Cadê Vai Pronto 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 Vamos lá Vem, ó Pronto Vamos, vamos juntos Vem, levanta Vem, ó Vamos, vamos juntos Vem, levanta 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 Agora fica Fica Vai, rasta Vem, vem Fica Vai, rasta 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 Devagar Parou Rasta Vem Junto Junto Vamos Junto Parou Vem Junto Parou Fica 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 Agora senta Senta Vamos, senta Senta Vamos fazer a última vez Vamo lá, vem Vamo Aqui tá Começou a prender agora Vamo lá Atenção, hein Vem cá Atenção ali, ó Começar outro Ó Tá filmando? Tô Tendo Deixar o espirito Ó Lá Vamo na parede Vai, vai Vamo Vamo Vai Mã na parede Vai, vai Vamo 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 Vai Vamo 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 Vem. Mesmo cá. Vem. Olha. Olha lá. Senta aqui. Fica. Ae. Fica. Uma. Fica. Ae. Vem. Fica. Fica 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 Atenção Fica Vamos lá Vem Pronto Fica Fica Senta Vamo 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 Que saco Alô Alô Vamo Não Vai Zona Lá na casa minha aqui é melhor Lá nem bate muito sol, lá nem sobra Vai? Vai, vai no clube Não quer ir no clube? Aonde? Fique em confidante Antes amanhã eu tenho que ir de tarde, né? Pode ser? Acho que hoje de manhã eu vou ter que ir na academia que eu vou almoçar lá Ah tá, então vai depois do almoço Amanhã eu vou levar o filhote lá A gente vai pegar os ovos Da Raulinho A gente vai criar Tem um monte de ovos lá em cima E o gavião comer um Ei, ei, ei Fica, fica Rasta, vamos Rasta, devagar Rasta Rasta Vem, vamos Rasta Segura 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 Não, segura Vamo 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 Aqui Vem, vem Ó, atenção Vamo 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 Segura 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 Vai Ele não quer Segura Segura Parado Ae Vamo Vai Vamo 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 Adi Vamo Vamo Assem Vamo Vamo Certo Vamo Dar tchau Tchau! Tchau! Oh carinha! Pra onde que eu peguei pra gravar? Pra? Pra fechar. Para?